Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal. Bom, vocês estão vendo alguma coisa de diferente? Vamos lá, quem é inscrito raiz no canal, vamos ver se já percebeu alguma diferença. Tem duas diferenças aqui gritantes, uma é a multimídia, outra o câmbio automático. É isso mesmo galera, hoje eu peguei um Honda Civic G8 LXL do mesmo ano que o meu, 2011, 2011, só que automático para a gente testar. Exatamente, peguei o carro do sogrão hoje, o sogrão liberou o carro para eu fazer esse vídeo que eu estava querendo demais fazer galera. Por que? É muito interessante essa questão, porque os dois carros são exatamente a mesma versão, são exatamente o mesmo ano, só que um automático e outro manual. Então, eu vim aqui contar para vocês as impressões ao dirigir e depois eu vou fazer um vídeo com um do lado do outro, para a gente comparar esteticamente, questão de visual, se tem alguma diferença do manual para o automático, beleza? Bom, vamos lá, as primeiras coisas visíveis que nós notamos aqui do automático para o manual é a questão da nomenclatura aqui no painel, que esse aqui tem porque ele é automático, as letras P, R, N, D e S ali, opa, liguei o limpado aqui sem querer, e o displayzinho para mostrar quando está no modo sequencial qual marcha que o carro está, beleza? No LXS manual, isso aqui é só uma tela preta, não tem essas informações, porque o carro é manual, né? O manual não tem as letras P, N, R e tal, não tem. Outra coisa que a gente pode perceber de diferença é o volante, ó, ele tem os pedal shifts aqui, interessante, né? Olha só, ele tem os pedal shifts por causa do câmbio, né? Então, nossa, que zoa, zoa, galera, meu Deus. Então, o câmbio tem essa opção de dar troca de marcha aqui nas borboletas, né? Bem interessante. Bom, o que mais que nós podemos notar? O dele não tem a multimídia que o meu tem, o dele está com rádio original de fábrica, mas isso aí não tem absolutamente nada a ver, galera, com o carro ser automático. Isso aí é porque o meu tem o upgrade da mídia e esse aqui está com rádio original. O meu de fábrica vem com esse mesmo rádio aqui, sem nenhuma diferença, né? Então, basicamente, é isso. Galera, câmbio tradicional com conversor de torque, né? Olha só, você põe aqui no sequencial, dá para você ver, ó. Ó, olha lá, M3, você reduz M2, M1, né? É um câmbio de quatro marchas aí, ele não é de um câmbio dupla embreagem, tá? Ele é um câmbio aí com conversor de torque, igual eu falei. É um câmbio confiável, né? É um câmbio, assim, robusto, que realmente... A parada é minha, vacilei. Que realmente não tem muito histórico de problema. Olha lá, ó, segunda, terceira. Quarta. E o Civic é cinco marchas, né? Bom, é um câmbio bom, é um câmbio confiável, não tem muito histórico de problemas, tá, galera? É um câmbio, assim, bem robusto. Eu não gosto muito da dirigibilidade dele. Eu acho, assim, esse carro está desalinhadaço, velho, olha isso. Eu acho que ele caiu em algum buraco com esse carro. Porque eu andei nesse carro esse dia e estava alinhadinho. Eu vou até perguntar pra ele o que aconteceu. Tenho certeza que ele caiu em um buraco e desalinhou o carro. Olha só. Volante tortinho. Eu não gosto da dirigibilidade desse câmbio. Eu acho que ele dá muitos arrancos, assim, na troca de marcha, sabe? Eu prefiro os câmbios automáticos de dupla embreagem, que são trocas mais suaves e tal. E esse câmbio automático, ele atrapalha bastante o consumo do carro também de combustível. Ele faz o carro beber mais. Porque o carro acaba, em alguns momentos, trabalhando de forma mais apertada, com giro mais alto e tal. Então, por isso, por causa da programação, o câmbio atrapalha um pouquinho o consumo. Eu, particularmente, prefiro o manual. Tanto é que eu comprei o manual. Eu já conhecia bem esse automático. Já viajei várias vezes nesse carro aqui do meu sogro. Então, por isso que eu preferi o manual. Mas, tem muita gente que quer um Civic automático. E a opção é essa aqui. Não tem nenhuma outra opção de câmbio pra esse carro. É só o manual e automático. Não tem outra versão com câmbio automatizado e tal. Não, é esse câmbio aqui ou é esse câmbio ou é o câmbio manual. O máximo de diferença que você vai ter é o Civic SI com o câmbio manualzinho mais diferenciado. Vamos dizer assim. Mas, nada de muito, assim, extravagante não. Que já é um outro caso também, o Civic SI e tal. Então, galera, esse carro, ele vai beber um pouquinho a mais que o manual. Ele vai dar uns tranquinhos a mais do que o manual. Justamente pelo conversor de torque, que eu expliquei a vocês. Às vezes, ele agarra um pouquinho. Não é que ele agarra, né? Mas que ele dá aquelas... Sabe? É aquele negócio, né? O tempo dele desacoplar uma marcha e engatar a outra, ele dá aquela... Porque o câmbio de dupla embreagem, ele trabalha com uma marcha engatada e a outra pré-engatada. Então, a troca é rápida. Esse carro aqui, não. Esse carro, ele tá com uma marcha, ele desacopla, vai, acopla a outra marcha. Então, por isso que dá esses tranquinhos a mais. E eu, principalmente, tava acostumado, né? Os últimos carros automáticos que eu tive, todos foram dupla embreagem. O Jetta branco, a Mercedes branca, a Mercedes preta, a Mercedes azul. Todos eram um câmbio dupla embreagem, que é o DCT7, né? Então, por isso que eu acho que eu tô sentindo tanto esses trancos assim. Porque eu acostumei muito com dupla embreagem, né? Mas, galera, não é um câmbio ruim, tá? Provavelmente, isso aqui que eu tô falando, você não vai perceber. Você que não tá acostumado com câmbios de dupla embreagem, não vai notar isso que eu tô falando. Porque isso aí é um negócio, assim, que não incomoda tanto, tá? Então, pode ficar tranquilo que você não vai comprar um Civic automático e vai ficar com preguiça de usar o carro porque é ruim. Não. O carro é tranquilo. Olha só, quando você tá devagarzinho, principalmente, o giro fica bem baixo. Então, é um carro normal. Agora, só quando você tá em altas velocidades mesmo que eu sinto que ele demora muito pra trocar a marcha. E eu sinto que falta também a sexta marcha nesse câmbio. Engraçado, no manual eu não sinto tanta falta da sexta. Mas aqui, no automático, eu sinto bastante falta da sexta. Engraçado, né? Tudo é questão de programação, galera. O motor é o mesmo, é o R18 1.8 aspirado. Então, é tudo questão de programação mesmo, né? Bom, beleza. Aí nós vamos falar agora, então, sobre consumo, né, galera? Vamos falar sobre consumo. O consumo realmente atrapalha um pouquinho o câmbio automático. O manual, ele é mais econômico. O manual, galera, pelo que eu percebi, ele vai fazer aí 1,5, 2 litros, 2 km por litro a mais do que o automático. Igual, por exemplo, meu carro, ele vai fazer aí uns 8,5, 9 na cidade, na gasolina. Esse carro aqui, ele faz uns 7, 7,5. É mais ou menos assim que funciona, entendeu? Então, é de 1,5 a 2 km por litro a mais que vai fazer. Não é uma diferença absurda, né? Pra quem roda muito, beleza. Vai fazer uma diferençazinha no final do mês. Mas, assim, pra quem não roda muito, não é uma diferença, assim, proibitiva, né? Não é um negócio que você fala, ah, não, velho, é impossível. É muito mais caro você manter o automático do que o manual. Não, é uma diferença razoável. Manutenção. O manual, você vai ter a troca de embreagem, né? Troca de fluido de embreagem também. Aqui, por sua vez, você vai ter aí só a troca do fluido do câmbio, tá? Lá na concessionária Honda, eles só fazem a troca parcial, tá? Eles não fazem a troca completa. A troca parcial na concessionária é R$415,00 na minha cidade. Mais ou menos esse valor aí mesmo, é meio que padronizado. Pouco pra menos, pouco pra mais aí no resto do Brasil. Mas é mais ou menos isso, tá? Então, assim, o ideal é fazer a troca completa. Mas aí a troca completa precisa de uma máquina específica e não é todo lugar que faz. Então, é mais delicado. Na concessionária, eles só fazem a troca parcial. A Honda fala que a troca parcial já atende. Tanto é que eles fazem ela na concessionária. Eu, particularmente, não confio. Eu prefiro que troque o fluido por completo. Troca filtro e tal. Então, é dessa forma que funciona, tá? A embreagem do carro... Eu tava vendo, eu fico com a agulhinha desses pelinhos de pano no painel. A embreagem do carro é entre R$600,00 e R$900,00. Vai depender de marca, vai depender de local e tal. Vai depender de essas coisas pra definir o preço. Mas é mais ou menos essa faixa de preço. Então, assim, você vai trocar a embreagem desse carro mais ou menos na mesma quilometragem que você vai trocar o óleo do câmbio. O óleo do câmbio aí é recomendado a partir de R$60,000,00. Então, a embreagem, tipo, original, ela não vai durar muito mais que R$100,000,00 km. E depois que você trocar, que ela não for original mais, basicamente vai ser isso. A cada R$60,000, R$70,000,00, você vai ter que trocar a embreagem. Então, não é um negócio muito distante, tá vendo, galera? Você sabe o que eu acho? A diferença do Civic automático pro manual é gosto. Simples assim. Eu acho que é gosto essa diferença. De resto, cara, eu não vejo, assim, nada que faça... Ah, não, o automático é muito melhor nisso. O automático é mais confortável também, que você não precisa ficar voltando macho aqui e tal. E é só, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero ter ajudado com as informações, tá? Lembrando que os dois carros são bons. Na minha opinião, de forma geral, é mais gosto mesmo que vai definir um ou outro. E é isso, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Vídeo novo todos os dias. Conto com vocês e aguardo vocês pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Tamo junto, valeu. É nóis, galera. Tchau, 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 tchau.